Fala galera do canal LuquinhasGames, no vídeo de hoje trago ele, Dedé! Se essa for sua primeira vez no canal, seja bem-vindo, se aproveita, se inscreve, deixe o seu like, compartilha com seus amigos. E pra você ficar sabendo de tudo com antecedência, me segue lá no Insta. E pra você ficar sabendo de tudo com antecedência. E pra você ficar sabendo de tudo com antecedência. E pra você ficar sabendo de tudo com antecedência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.